E fala aí galera, beleza? Enzo falando aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Que bom pessoal, hoje para começar o nosso primeiro vídeo do canal Eu vou jogar The Respound Um joguinho bem legal Ó, vamos lá, aqui Vou jogar online, tá? Modo de time O ginásio aqui, duas, três, partida, que demora muito, quatro minutos, uma partida Vamos ver se eu consigo ganhar Tá? Aqui Então vamos esperar Duelo de equipe, ó C4 contra 3 Mas os caras são mais fortes, 1541, tudo fortão E eu sou nível 14, comecei a jogar ontem Então vamos lá ganhar Vamos lá seguir meu amigo Aqui ó Aqui ó Vai ter se mascarado aí, gente Já era um Já foi um Nossa galera, gente, todo mundo explodiu por causa desse barril E a gente morreu 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 Mostra estou, mostra Essa equipe é muito forte, bosta Porcaria Mas vamos ganhar Vamos ganhar Aqui ó Essa arma é muito forte Libera só no nível 24 Então vou aguentar Aqui ó Aqui ó Vamos morrer De certeza De certeza Porcaria Best day Ó Vou morrer Eu nem nasço e ele me mata Quero ir já Galera, desculpa Estar pitando meus whatsapps Aqui é celular novo Estou adicionando só agora As pessoas Ai fica essa confusão Calma aí Vou chegar de surpresa Naquele mascarado Não, desconectou Beleza Não é ele Não é? Está todo mundo morrendo Não é? Ah Ballou Vamos Cadêação No é? Não é? é o primeiro do canal respawns e isso mesmo não matou nem o carinha é que vai ser isso mesmo toma foi um foi um que vai ser um não vou mudar de arma vou mudar de arma a cama é mais forte oi 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 um pouquinho mais forte um pouquinho mais forte aqui estou usando ou não estou forte não forte é mas só que a que eu vou usar agora ela se dá só dá 2 kg de perto tem que sentir ó aqui ó aqui ó mata logo viu mas eles me matam não não tem lugar o garcinho não aqui ó opa matei matei também matei também oi 37 olha você acha que pode? nossa pelo menos vai dar uma empadinha no nosso nível né? no nosso nível matei 5 hein ó foi até que bem né? até que bem até que bem o melhor oi 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 foi oi Vou chegar aqui na rua 1 a 0 Espeço 1 a 0 Boa Ele matou ele Boa matei Boa galera Já matei 1 Né? Só pra vocês verem aqui Tentar matar mais um Não Mascarado agora é meu Vou juntar dinheiro pra mudar meu visual Talvez Talvez eu mude Meu visual Mas não tem ninguém mais vivo né Não tem mais ninguém é isso É isso mesmo Os carinhas amarelaram É isso Só porque tá 7 a 0 Ah recarrega né Recarrega Nossa aqui ó Olha Porcaria Porcaria Mataram 7 8 a 0 Que humilhação Que humilhação Que humilhação Calma Calma Ele matou Com a mesma arma Opa Ocaria Ocaria Calma 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 Com a mesma arma Depois Eita Esse cara ai que mata duas vezes E vai sentir ele Aqui ó Tá ali em cima A gente vai encontrar A gente vai encontrar um jeito Olha ali Olha ali Não Ele é esse cara Olha A gente vai ver do mesmo jeito Olha A bomba não tem Que acabou Aqui ó Do lado Do lado direito Do lado Tá vendo Um tiro Aqui em cima Onde fica as bombas Boa Matei uma Aquilo super forte ainda Os caras são muito visáveis Letra musica Do lado As bombas Aqui ó 1 exotic aqui Aqui ó o o chica chica e não tem três só o meu amigo vai para dinheiro mas então galera o vídeo foi esse e espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixe o seu like falou e fui